Olá galerinha, meu nome é Maria Augusta e vocês estão no canal do Brasil de Versão Agora a gente vai gravar a nossa música Era como vocês, quando o Maria Augusta falou, não sei se ela falou, porque não fui eu que gravei no caso Ela gravou aqui com alguém, é... Falou, hoje é o dia que a gente tá gravando nossa música Isso mesmo, vem música na área E tipo, eu já gravei a minha parte, no caso Vamos ver se vai ficar, estamos vendo se vai ficar boa, se vai ficar boa, a vez de Maria Augusta Caso não fique, vou ter que refazer, ok? A música vai ser tipo um pop, alguma coisa assim, entendeu gente? Não sou bom em distinguir ritmo esses trem não, entendeu? Vem aqui Maria Augusta A parte de Maria Augusta vai ser o refrão Gente, o clipe vai ser lançado daqui um mês, alguma coisa assim, dois meses, não sei, vai ser muito planejado Entendeu? Eu já tive meu plano A, que era fazer tudo chroma key, não sei como é que fala Mas, mudei de ideia, vamos fazer aqui com lugares da nossa cidade mesmo Não é má, vem queimar E nós vamos ter que acordar cedo pras gravações, viu? Porque vai ter pegada de pôr do sol, vai ter que pegada de nascer do sol Vai ser ótimo esse clipe, ok? Então quando for lançado, assista, compartilha Eu quero 500 views igual a Fuja E se você não tá novo aqui no canal, vai lá assistir em Fuja Está quase batendo 600 views, não é má? Diabo de modo passando, né gente? Então agora vamos lá ver se ficou bom Caso não, vou ter que fazer A gente tá numa construção do lado da nossa casa Que é que o ambiente é ótimo pra gravar, entendeu? Só que, tem as partes de modo A gente não grava aqui, a gente tá gravando lá pro fundo, pra lá Entendeu? O que você tá fazendo aí? Eu morro de cimento Ah, tá aqui só uma chine de cimento? Voltamos daqui a pouco, viu gente? Calma, menina, nem deu o negócio, ela já tá fácil De que? De gravar! Gente, a imagem tá ruim aqui Mas tá ruim mesmo É que aqui é escuro A gente tá gravando aqui, ó Menina! Tá um tremendo A gente tá gravando aqui, gente De lá pra cá Porque aqui é um Mais abafadinho, assim, melhor Pra cantar, né má? Tem uma cruzada Que bom, né? Agora fica aí com a parte de Mário Augusto cantando Hi Amigo Augusto Amigoss Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vai ser praticamente o dia todo pra gravar. Tem várias partes que vamos ter que esperar o dia passar pra gente gravar. A gente vai fazer por partes, depois editar as partes, depois juntar, entendeu? Mas vai ficar perfeito. Um super beijo e o queimar. Tchau, tchau. Se preparem. Pois logo, logo vem clipe novo no canal. Em homenagem aos meus, aos seus, aos nossos amigos. Vem aí, amigos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.